Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. Muito Além do Zap traz hoje uma entrevista com Verônica Tosi, jornalista e uma das responsáveis pela comunicação da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Lembrando que o nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo no YouTube e em outras plataformas, onde você encontra o material de apoio, se quiser saber mais, sobre o tema discutido em cada episódio. Verônica, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu que agradeço, Marcel. É um prazer poder contribuir com esse novo projeto em parceria com a Repórter Brasil. Legal. Eu queria começar discutindo com você. Bom, vocês atuam em uma organização muito grande, que trabalha com pautas muito sensíveis, por exemplo, a questão da previdência, a questão dos direitos trabalhistas, a questão das mulheres. São pautas muito sensíveis que despertam paixões no debate público, nas redes sociais. Eu imagino que vocês pensam a comunicação de toda essa estrutura da CONTAG, das federações, dos sindicatos, de uma maneira que também considera o quão quente, o quão difícil é esse debate. Eventualmente, eu imagino que vocês enfrentam fake news e têm que reagir a isso. Então, eu queria que você, por favor, comentasse como é que esse tema entra na discussão da estratégia da política de comunicação de vocês. Bom, esse é um tema muito importante. A gente vem discutindo muito isso, principalmente nos últimos anos. E a gente enfrenta quase que diariamente. Por ser uma organização sindical, por exemplo, é muito atacada. Então, vários assuntos. Alguns assuntos, nem tanto. Como a questão, quando são temas mais da agricultura, apesar de não ser... A gente não vive um governo que apoia tanto a agricultura familiar. Eles insistem em falar que temos uma agricultura só no país. Mas, em outros temas, a gente sente muito isso, como a questão da Previdência, que você mesmo falou. A gente enfrentou uma batalha muito grande até a votação da reforma da Previdência, onde todo estudo, todo material que a gente falava da Previdência, falavam que não eram dados verdadeiros, que a Contag usava, que a Contag manipulava. Sendo que a gente sempre usou dados oficiais, por exemplo, do anuário, da Previdência. Só que a gente tem um outro ponto de vista. E a gente sempre tentava bater nessa tecla de que não era necessário fazer uma reforma da Previdência, se cobrar os grandes devedores. Então, foi uma batalha muito grande. Você via já essa questão da desinformação sobre esse tema da Previdência, essa questão de direitos sociais. A gente vem trabalhando muito a Contag tem uma luta muito grande nessa questão da manutenção e da ampliação dos direitos. A gente viu muito esse ataque aos direitos na época da reforma trabalhista. muitas fake news falando que o que o sindicato, o que as federações, a Contag falavam é porque a gente estava defendendo o nosso, sendo que não era. A gente sempre defendeu a garantia dos direitos dos trabalhadores. Então, essa questão da desinformação, das fake news, é muito presente. principalmente, você vê do Temer para cá, se intensificou muito essa questão do ataque, as pautas que são muito caras para o movimento sindical. E ela não atinge só essas pautas que você citou, por exemplo. Só para a gente abranger um pouco mais, a questão da luta pela reforma agrária. Mas essa já é muito antiga, sobre essa desinformação do que realmente significa a reforma agrária. E você vê, hoje em dia, com a questão da pandemia também. Uma campanha muito forte de desinformação do governo, principalmente, falando que não precisa todo esse alarde das pessoas, só usar máscara e tal. E a Contag, desde o começo, de tanto que a gente ainda continua trabalhando de casa, sempre zelando pelas pessoas. A gente tem, por exemplo, um card que a gente solta todo dia, que é para ficar em casa, ficar na roça, para continuar produzindo alimentos. Então, a gente faz uma campanha muito positiva, que as pessoas não precisam se desesperar, mas que elas têm que, sim, tomar cuidado, têm que continuar produzindo alimentos para poder contribuir, não ter essa inflação, não ter desabastecimento no país. Então, e você vê um ataque. Por exemplo, essa semana, porque nós soltamos uma nota alertando sobre os riscos de ter uma segunda onda no país, para a gente não se descuidar, aí a gente já sofre um ataque. Tem um jornalista que soltou que a Contag agora virou comentarista de pandemia, que nós temos epidemiologistas dentro da Contag. Então, é uma forma de tentar tirar um pouco a credibilidade da Contag junto à sua base, porque nós ainda, quando a gente solta um comunicado desse, a base ainda respeita a opinião da Contag. Então, aí até colocou que a Contag mudou de ramo, não era mais do ramo do campo. Mas só que são assuntos de serviço que nós temos, sim, que nos posicionar. Então, só um pouco para você ver como a gente enfrenta, sim, uma discriminação. Hoje em dia, a grande imprensa também não cobre tanto as nossas pautas. Se é uma pauta mais da agricultura familiar, de indicar personagens, isso a gente ainda é muito reconhecido. Mas algum assunto específico de pauta de trabalhador, de reivindicação, alguma coisa mais da luta sindical, isso a gente sofre bastante, principalmente nos últimos anos. E como é que vocês pensam em enfrentar esses fenômenos? Qual é a estratégia que vocês utilizam? Isso é uma tarefa da comunicação, de selecionar esses temas, identificar esses campos de disputas semânticas, de sentido da discussão, e isso é levado para a comunicação? Ou é o próprio grupo de comunicação que vocês têm, que faz esse trabalho de identificar esses assuntos e se posicionar? Como é que funciona na prática essa reação de vocês? A gente busca muito falar sobre isso nas nossas reuniões, nas formações que a gente realiza, sempre reforçando esses cuidados com que compartilhamos, por exemplo. Veio isso muito, principalmente nas eleições de 2018. Então, a gente sempre coloca esse destaque, de sempre checar a fonte, a linha editorial daquele veículo que a pessoa recebeu. Se tem erro, grávida, escrita, coisas que você identifica muito se é uma fake news, se tem jornalista que assina matéria. Então, a gente sempre fala assim, na dúvida, não compartilha. Então, isso a gente sempre reforça nas nossas reuniões, nas formações, reuniões internas de diretoria e assessoria. O nosso grupo do coletivo de comunicação, que é formado pelos profissionais de comunicação junto às nossas federações, isso aí eles nos ajudam bastante. E cada um faz a sua campanha de acordo com o público, com o seu estado, com a sua realidade também. Então, a gente está conseguindo, é um trabalho de formiguinha, mas aos poucos a gente está conseguindo criar essa relação da base confiar muito no que a gente publica. porque logo no começo tinha muito assim, ah, mas fulano de tal eu conheço, me mandou isso. E às vezes vinha contra o que a gente publicava. Então, a gente está conseguindo quebrar essa desconfiança e hoje em dia você vê muitas pessoas falando assim, não, eu publiquei porque eu vi no site da Contag. Então, está servindo como um termômetro isso, está sendo bem interessante. E, inclusive, na nossa política que a gente, na atualização da política que a gente acabou de aprovar ontem, a gente traz isso muito forte, do nosso compromisso com a verdade. E isso veio muito dos nossos encontros regionais, que a gente tem que reafirmar que o nosso movimento sindical, ele tem compromisso com a verdade. Então, na dúvida, a gente não compartilha notícias na Contag também. Mesmo que a gente perca o tempo, perca o time, mas a gente é melhor se precaver de não sair publicando alguma coisa sem confiar. Então, e a gente também visa, além dos nossos encontros, das nossas reuniões, a gente visa muito fortalecer os coletivos e os fóruns que trabalham nessa frente, né? Então, a gente atua no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, que nós somos filiados há muitos anos. Inclusive, a gente faz parte agora da diretoria executiva, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, a gente também acompanha o Conselho Consultivo, a Coalizão de Direitos na Rede, a própria parceria que a gente tem com a Repórter Brasil, que a gente tem uma atuação em algumas atividades nesse sentido. Então, um pouco sobre isso, né? E uma coisa que a gente fez já esse ano é que antes do registro das candidaturas, dos nossos candidatos ligados aos nossos sindicatos, das nossas federações e a CONTAG, nós fizemos uma jornada formativa, onde a gente intensificou um debate sobre isso. Inclusive, você, Marcel, esteve com a gente, né? Falando sobre essa questão das fake news. Então, é um pouco em cima dessa linha formativa que a gente vem trabalhando. E fizemos uma cartilha também sobre isso, de, inclusive, de incentivar que eles fizessem uma campanha baseada na verdade. Pois é. Que eles não fizessem uma campanha compartilhando fake news ou inventando notícia ou tentando manipular, né? Então, é fazendo essa campanha limpa. Então, a gente está investindo muito nessa formação. Então, eu acho que um pouco sobre isso, Marcel. E essa... Emendar uma pergunta, com base no que você falou agora, trazendo o processo eleitoral, né? Agora que a gente quase passou o processo eleitoral, né? O saldo que você tem, a avaliação, não sei se vocês já fizeram isso, é positivo? Quer dizer, claro, períodos eleitorais é sempre um período muito frutífero para aparecer fake news sobre qualquer coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, houve esse trabalho da comunicação, da direção da CONTAG, das federações, né? Para que valorizasse essa campanha limpa, né? Que não entrasse nesse jogo do vale tudo. Passada a campanha, né? Isso aconteceu, né? Como que é a avaliação que vocês fazem? Olha, a gente ainda está terminando o levantamento dos nossos eleitos e eleitas, até porque a gente precisa aguardar também alguns resultados agora no segundo turno. Mas, assim, não foi o que a gente imaginava de números, a gente pensou que poderia eleger mais, mas a gente já sabia dos desafios dessa campanha no meio de uma pandemia, baseada praticamente numa campanha virtual, porque a gente incentivava não fazer campanhas tão presenciais assim como outros candidatos e outras candidatas de outros partidos, porque a gente preza muito essa questão de seguir as orientações da OMS, por exemplo, de não ter aglomeração. Mas, assim, o que nós sabemos que parte da nossa campanha era de visitas com poucas pessoas, uma ou duas só, algumas famílias, não reunindo grupos, basicamente, em redes sociais. Então, eles aprenderam muito na nossa jornada formativa de fazer postagens de redes sociais, fazerem os vídeos, os cards deles, áudios também. Então, fizeram muito nisso de redes sociais. Isso foi bem bacana, porque não era uma realidade nossa do meio rural fazer uma campanha nesse sentido. Por outro lado, não tivemos tantos eleitos como a gente imaginava, mas um bom número. O último levantamento, que eu acho que foi falado hoje, mas nem todos os estados mandaram ainda, é que nós conseguimos, acho que mais de 300 eleitos. É um número maior que a gente já tinha, mas a gente tinha uma meta de alcançar mais. Mas já foi um avanço diante do desafio que foi a eleição desse ano. Então, eu acho que a gente está dando bons passos para aumentar a nossa representação, de ocupar outros espaços, que não só o movimento sindical, mas ter representantes para a gente avançar nas nossas pautas, nas nossas bandeiras de lutas, também no parlamento e no executivo. Sem dúvida, né? Diante das dificuldades que houve esse ano, por causa da pandemia... Sem recursos também, financeiros, né? Sem recursos, né? Focado em divulgação em redes sociais. Sem dúvida, são números que, ouvindo a distância, parecem muito expressivos, né, Verônica? Para a gente fechar, eu sei que vocês aprovaram na Contag uma política renovada de comunicação, né? Queria que você pontuasse aí, talvez, assim, não entrasse em detalhes, mas pensar o que ela traz de novo, e, sobretudo, o que vocês pensam para 2021, né? Onde é que está o espaço, né? Qual é o caminho que vocês querem desenvolver, né? Para o ano novo. Então, a Contag, ela tem uma trajetória muito grande na questão da comunicação. Desde a sua fundação em 63, ela sempre investiu em... Ela sempre começou com a formação na comunicação. Isso foi muito forte. Então, essa é a quarta versão já da política de comunicação da Contag. Então, desde a época do seu urbano, que ainda foi na época de 90, foi a primeira política de comunicação. Depois, na época do Manuel de Serra, nos anos 2000, Alberto, que foi o presidente anterior, né, também teve uma política de comunicação. E agora, com a Aristides na presidência, a gente também atualiza. Por que essas atualizações também? Porque depende muito do cenário que a gente vive, né? Então, a política anterior, por exemplo, a gente vivia com governos progressistas, com o avanço das pautas da agricultura familiar, onde a gente tinha um bom diálogo com o governo, com o Congresso. Então, a gente vive um cenário de retrocesso, um cenário de criminalização, de ataque às organizações sindicais, a sustentabilidade do próprio movimento sindical. Então, a gente viu a necessidade de atualizar essa política com novas ações, com um novo olhar, né, para as estratégias de comunicação. Então, essa nova versão da política, ela traz muito isso, e também com as novas tecnologias que a gente vive, né? O cenário de pandemia também trouxe que a gente precisa se aprimorar, inclusive, nessas plataformas de live, de videoconferências, eventos virtuais. Então, a gente traz muito isso, que tem que investir em novas tecnologias, não só as que a gente já trabalhava. Também fortalecer a nossa rede de comunicadores e comunicadoras populares, que a gente atuava muito, a Contag no seu setor de comunicação, as federações também nos seus, algumas coisas muito independentes. E a gente vê que a gente precisa avançar para a nossa comunicação chegar mais à base. E a gente só vai avançar tendo uma rede de apoio, que a gente está trabalhando com uma rede de comunicadores e comunicadoras populares, não só os profissionais formados, mas pessoas que têm essa identidade com a comunicação, que já fazem o seu programa de rádio, nos sindicatos, lideranças comunitárias que têm uma entrada boa com os nossos trabalhadores da base. Então, a política, ela traz um pouco essa orientação, essas linhas de como trabalhar essa rede. A gente traz não só uma identidade também de comunicação sindical, mas também popular. Então, ela traz um pouco isso. E outra, acho que é outro ponto principal, são estratégias da comunicação que visam a sustentabilidade política e financeira da Contag. Então, a gente não visa só o financeiro, de arrecadação, de campanha de sindicalização, mas a gente também está trazendo um olhar para a sustentabilidade política. A gente não ter só a representação, mas os trabalhadores se sentirem representados, que é o que a gente fala da representatividade. Então, é fortalecer essa identidade da Contag, das federações na sua base, desse pertencimento. Então, é um pouco isso que a política traz muito forte. Legal. Verônica, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Realização Repórter Brasil